Então vamos lá, a primeira dica para a gente combater essas baratinhas é o seguinte, a gente vai estar utilizando aqui esses componentes aqui, daqui a pouco eu vou te ensinar a forma de burrifar para a gente combater as baratas também, essa primeira aqui é para a gente deixar em pontos estratégicos para que ela chegue lá e morra por ela mesma, tá bom? Então aqui é o seguinte, a gente vai separar esses três ingredientes, sendo ele trigo, açúcar e bicarbonato de sódio, com uma colher de sopa, a gente pega um recipiente igual esse daqui, a gente vai colocar uma colher bem cheia de trigo, farinha de trigo aqui dentro perfeitamente, a gente vai colocar meia colher de sopa de açúcar perfeitamente igual essa daqui e meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, igual aqui, desse jeitinho. Colocou aqui perfeitamente, a gente vai mexer muito bem isso daqui, pronto, depois de mexido ele vai ficar desse jeitinho aqui, a nossa arma secreta para matar as baratinhas é o bicarbonato de sódio, tá bom? Junto com a farinha de trigo. A gente separa esses recipientes aqui, por quê? Porque a gente vai colocar aqui ó, como se fosse iscas, coloca aqui perfeitamente um pouquinho, coloca no outro também mais um pouquinho e assim você vai espalhando em locais estratégicos, tá bom? Aqui como eu tenho muito aqui perto do fogão, eu coloco um pouquinho aqui no fogão, porque vai atrair elas e elas vão comer e vão morrer, outros eu coloco aqui dentro dos armários, onde ela se concentra também, principalmente dentro dessas frestinhas aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado para você, como isso daqui é tão maravilhoso. Agora a gente vai aprender a fazer a forma de borrifar para matar as baratas também. E o outro método para a gente fazer de borrifar é o seguinte, a gente precisa ter um borrifador junto com o funil. Para a gente iniciar, a gente vai precisar pegar 300 ml de água, tá? Eu já vou começar a despejar essa água aqui dentro do meu borrifador. Depois que eu coloquei a água, a gente vai separar esse outro ingrediente aqui ó, que seria água sanitária, quantidade 50 ml e mais ou menos um copinho cheio de iogurte. E aí eu coloco também aqui dentro do meu borrifador. E para fechar com chave de ouro o nosso ingrediente, a gente vai colocar 300 ml de álcool, tá? Pode ser qualquer tipo de álcool. Eu estou utilizando o álcool aqui 70 ml, mas você pode utilizar o 46 ml, aquele de churrasco, perfeitamente. Desperdiçar aqui dentro perfeitamente e a nossa receitinha já está completa. Pronto, depois que a gente fez o inseticida, agora eu quero mostrar para você gente, que ele é excelente, é muito bom mesmo. Você vai chegar com as baratinhas, principalmente essas aqui, essas aqui são terríveis. O que a gente faz? Elas morrem quase instantaneamente gente, olha só, presta atenção nisso. Acho que não dura nem em torno de 20 a 30 segundos. Ela se debate e morre, olha só isso aqui ó. Só para você ter uma ideia ó. Ela já começa a se debruçar e já começa a morrer. É um produto muito bom. Agora eu quero te mostrar o resultado daquele outro que a gente colocou como zisca. Olha só isso aqui ó. Olha a quantidade de barata que morreu só de comer, porque isso daqui vai atrair junto com o açúcar, né? O açúcar e a farinha de trigo atrai e o bicarbonato de sódio começa a fazer seu efeito. Olha só isso aqui gente, que pegou. Mas não só aqui no chão, olha aqui embaixo do meu armário. Olha aquilo ali ó. Olha o tanto de barata que eu fiquei até surpreso de tanta barata que tinha aqui. Então é um produto muito bom. As zisca são excelentes. Junto com o nosso borrifador, você coloca que você consegue combater as baratas da melhor forma que existe. Principalmente essas baratinhas aqui que são chatas. Elas são chatas para morrer. Mas você consegue combater uma grande quantidade. Tanto com essa, quanto com o borrifador perfeitamente. Pode fazer. Depois volta aqui para comentar se teve o sucesso perfeito aí na tua casa. Vê que tu horta na varanda aqui para te ajudar primeiramente. Para você que chegou aqui no finalzinho, compartilha com o máximo de pessoas. Para você que é novo e caiu de paraquedas agora aqui no canal. Se inscreva. Não se esquece de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas. Principalmente para você que chegou agora. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp com o DDD61982879416. E até a próxima. E um grande abraço.